Tá ali a mãozinha, galera, tá ali a mãozinha, tem que seguir ela, lá vai ela E aí, galerinha, tá começando mais um Radafa Books E galerinha, hoje a gente vai estar jogando o novo jogo da bandinha Que é o modo história, galera E o modo história funciona basicamente, galera, diferente do jogo de terror que a gente tinha Que tá desvendendo os mistérios Nesse aqui a gente tem que tá fazendo algumas missões, tá? Mas também tem mistério envolvido Vamos lá então procurar um ônibus, né, primeiro de tudo E não esquece de deixar aquele likezão super maroto Pra gente tá sendo fortalecido o nosso canal, né? E se inscreve, vamos lá A gente reiniciou, desbugou e a gente vai escolher qual Radafa Books Pra ali, pra ali, pra ali, pra ali, pra galera aqui, ó O que é com a galera? Então bora entrar aqui Pronto, já tem 7, 8, 9, brother Agora a gente vai, 10, 11, falta só mais um, brother Mas galera, mesmo que não tivesse os 12, já ia funcionar E estamos sendo teleportados E tem um monte de jeito Isso, hoje tá completo Isso aí, galera Desculpa o barulho da música aí que tá aparecendo agora Mano, tá uma doideira aqui A gente tá onde tá barulho, mas a gente vai fazer assim mesmo, brother Eu não vou fazer isso de novo, vamos lá Então tá aqui, galera A gente apareceu aqui no quarto E essa aqui E aí, Nanda, tudo bem? Bora lá Já vou logo lá Radafa Books tá em outro quarto, galera Eu não sei aonde ela tá Como sempre, ela tá ali tentando sair, brother Ah, não é ela não, pensei que era ela Ela tá lá do outro lado, bro Eu estou aqui bocadinha Tá aqui, ó, Radafa Books Bora entrar todo mundo aqui, ó Nessa porta Meu Deus, tu vai chegar hoje ainda, filha? Vamos Ai, meu Deus Olha como ela corre linda, mano Então bora dar um pulo Até pra cair, ela cai lento, brother Tá ruim, velho Tá ruim o negócio, viu, bro? Então a gente já veio pra cá, tá? Porque o primeiro comando foi pra gente ir lá pra fora E ela tá dizendo aqui, a diretora Ela tá dizendo Bom dia E ela vai apresentar os novos estudantes Beleza? Meu Deus Quando nem uma coisa é outra, gente Gente, esse barulho de música é por aqui do vizinho, tá? Mas vai ser assim mesmo Esses são os normes Tá? E esses aqui são os lobisomens, tá? E eles têm aqui poder de regeneração, brother Você tem que tá comprando com Robux A gente fecha aqui E agora ele vai apresentar pra vocês aí Os vampiros, né? Os vampiros aí Que são top São 10 Top Perdezeira Beleza? Especial Eles têm habilidades especiais Tá bom? Caceteiro Vamos lá, gente E essa aqui é a Vandinha Isso, a diretora tá dizendo aqui Que é pra gente fazer ela se sentir bem-vindo Tá bom, Vandinha Olha, ele já tá uma menina Isso, então Ela tá dizendo pra todo mundo se apresentar E aí, galera E vou ver ele Mano, essa tua garra é do mal Minha costa tá coçando Coça aqui, brother Ele vai te arranhar Pois é, eu quero que ele arranhe mesmo Vai, coça aí, bro Não vai coçar não, brother Eu te dou um dólar Vai Minha oita com raiva Não gosto da piada Tchau, parceiro Oi Vamos lá Cadê? Vamos parar que eu vou me morder Cadê, Radar, Sabu? Bora lá com a Vandinha, brother Ai, meu Deus Não, não vai mais não Deixa lá pra trás, brother Agora ele tá dizendo pra gente ir pra classe Pra sala de aula Fica parada Que tu nunca sabe qual é o lado que tu vai, brother Bora ver, bora ver Por favor Vamos para a sala Beleza, para a classe Então agora a gente vai ter que ir pra classe, galera Cadê? Tá aqui Pronto, pois é Então a classe fica atrás dos vampiros Então vamos aqui Meu Deus A porta fecha Tá Eita, meu Deus Porque a porta fecha, galera Se você demorar muito Você fica pro lado de fora Já sempre aí Ah, você tá logo aqui na frente Ali o professor Eu já falei pra essa criatura Ficar perto de mim Ela vai pra longe Pronto Tá aqui nós dois Bora, Bia Filha, senta Mano, sabia que é difícil sentar assim? Vai, Bia Imagina que é uma privada, brother Isso A daça a boca aqui sentadinha Bonitinha na óculos dela de aranha, né? Pronto Yes Agora vai ser meia hora de conversa, brother É isso aí, galera Vai ter que esperar e conversar E bora aqui E aí, professora Como é que vai tudo em cima? Toca aqui, bro Tá tudo suave na nave, parceira Eu sou a professora Isso Bora ver o que tem aqui Mano, eu vou fazer pirraça Porque vai demorar esse papo aí Ela vai falar a respeito de pet Aí a Vandinha vai dizer que tem um pet E qual é o pet dela? Qual é o pet dela? Mãozinha É a mãozinha, é isso mesmo Eu vou ficar aqui fazendo pirraça Isso Eu vou ficar de pirraça Eu vou pular em cima da professora Alguém já pulou em cima da tua professora assim, ó? Não, né? Mas não dá Já subiu na cadeira assim na sala de aula? Vocês, hein? Comenta aí, galera Golera Golera, isso Comenta aí, golera Vai Eu nem sei o que é que falaram Mas, mano, tchau Vai Vaza, cão Sai da minha frente Que eu tô baixando Vamos pra cá, galera O que é que é pra fazer? Vai pra fora de novo Bora de novo Lá pra fora de novo, galera Cadê a Radassabux? Mano, tá aqui correndo na velocidade do trovão Vamos ver a Radassabux? Ok E tal Alguma coisa On-round Anual Anual novembro Beleza A gente vai agora Para o evento lá Que tá rolando no parque Tá bom, galera? A gente vai ter que estar esperando aqui Pra você conhecer seus novos amigos Galera, eu não sei como ela faz essa bruxaria Sua bruxa Olha só Ela tá flutuando, bro Caraca, mano Tu é do mal, brother Me ensina essa parada aí Rodine É mesmo, né? Galera, top demais Quando tu vier aqui Tem que sentar aí, velho Então A gente já tá indo lá pro parquinho Presta atenção, brother Vamos lá Oxi Cadê você? Eu não fui Ih, quem mandou você ficar sorrindo demais? Você tá em algum lugar assim? Eu tô aqui Ah, mano Então já era Eu acho que desisto, brother Vai continuar só eu Tentei Mas eu vou esperar É, espera aí, brother Gente, ela não foi teleportada E ela ficou lá Do outro lado, gente Ela ficou na escola O jogo ficou com raiva dela E não trouxe ela Então a gente foi Aqui pro parquinho E A gente tem que ir onde tem uma placa, galera Tem uma placa Mano, eu tô do lado errado É pra cá Isso Do not enter Significa Já pode Já tá lá, né? Pronto Então a Vandinha tá dizendo Vamos lá e ajudar Aí a Hadashabooks disse Let's go Sei nem onde é que essa criatura tá Eu tô lá na escola Ela tá lá Ela ficou tão bugada Que ela ficou lá na escola, galera Go help Então vamos lá Tá aqui Vamos dar um olho Mano do céu Cuidado Mano, vouverinho Vouverinho É Michael Jackson É vouverinho ou Michael Jackson? A gente tá deslizando Vamos lá Não deixa Não deixa Ai meu Deus Matou ele Olha Fez pedacinho dele Meu Deus Ele está Ele está morto Quando Matar isso Galera, eu vou dar uma olhada Lá no corpo Mano Ixi Foi desolvado mesmo Brother Olha só Meu Deus Olha a cabeça dele E aí brother Tudo embaixo Mano Tá tudo embaixo Vamos lá Vamos voltar Tá dizendo aqui Let's go back É na hora de voltar Brother Vamos lá Pra gente descobrir Qual é esse problema Que tá acontecendo A Vandinha tá falando A gente tem que saber Sobre isso Então vamos lá Galera Tá aqui reunido Beleza Gente Depois a gente Toma aquele cafezinho Por velho Mas esquece Aguenta um pouco Que a gente ainda vai ter Que investigar Que monstro foi aquele Lá É aquele azul Tá dizendo que É pra gente Voltar agora Então vamos Tá voltando Lá pra escola Tá Acho que a gente Talvez encontre A Radassa Books Lá Mas eu tô Eu tô lá na árvore Bora ver se Vai aparecer Brother agora Vocês apareceram aqui Aparecemos Brother Cadê tu Tá aqui a Radassa Books Radassa Books Tá aqui galera Ui Eu vou correr Isso Tá de noite galera Olha o céu Super top Tá Objetivo Vai pra suas camas Bora Cadê tu Me segue Ah mano Mas pra ti Me achar Vai ser Rússica Cadê ela Oh meu Deus Lá vem a criatura Acho que não vai dar tempo Galera Porque eu não faço Nem ideia De como subir Pra ali Mano É Radassa Books Para ficar aqui Que nem leso Vou ficar passeando Isso Fica passeando aí Tá dizendo que eu tô indo pro outro lado Brother Legal essa Ali a escada Pior que era ali Pronto Chegamos no quarto Bro Já tô com a Nanda aqui De novo A Nanda é minha parceira E agora galerinha Vai ser outro dia Amanheceu E agora a gente vai ter que Tá indo lá pra fora Tá Vamos aqui abrir a porta Tá Eu não sei onde é Radassa Books Tá Não sei qual é o quarto dela Eu acho que é pra cá Eu acho Não sei O objetivo É ir lá pra fora Galera Aqui ela Meu Deus do céu Mas é uma luta Pra passar nessa porta Tá dura a porta É mano Ai meu Deus Cadê ela Tá ali Não Não vai chegar hoje Ela vai aparecer aqui do nada Bro Tá ali ó Vamos lá A Vandinha tá falando A respeito do monstro Gente Cadê ela Cadê ela Vamos lá com a Vandinha Olha aqui pai O que Ah tem que ir com a Bruxaria É tem que ir com a Vandinha Nunca fica perto de mim Brother A galera não vai te ver Cadê Cadê Eu vou apresentar A Vandinha tá pro outro lado Eu tô ficando doido Brother Vandinha Dá um sinal de vida Fia Mãozinha Me dá uma mãozinha aí Com essa menina Brother Cadê a Vandinha Olha pra onde ela tá A outra doida Tá por ali Ei maluca Tá fazendo o que pra ir Let's go Do it Mais tarde naquela noite E galerinha A gente voltou pro nosso quarto Agora Beleza E Basicamente A gente vai ter que tá Seguindo uma coisa Tá Que é A mãozinha Então Olha aqui galera Parece do seriado né Essa janela Bem legal Isso me lembra o seriado Se você não assistiu Eu recomendo assistir Que é top demais Então bora lá Pacheiro A gente tem que esperar Olha BD e Carol Foram não sei o que Câmeras Deixa a Vandinha Falar tudo Não sai logo de uma vez Porque senão A gente pode cair nos lasers Vermelho Tá A gente vai esperar lá Falar tudo Tá E a gente vai ficar Olhando aqui Por favor Objetivo Siga a coisa Olha ali galera Passou a mãozinha Bem ali Tá ali ó O laser Tem que ter cuidado A menina morreu aqui A menina aqui Que tá comigo Não morreu Nossa Sai Tá ali a mãozinha Galera Tá ali a mãozinha Tem que seguir ela Lá vai ela Tem muito Tem vezes Ixi Já morreu Já foi pro saco Brother Ai Consegui passar Véio Ainda nem foi pro saco Vamos pra Vamos aqui Eu não sei pra onde Tava dessa box Mano Eu sei que eu tô Passando aqui Ai Quase Cadê mãozinha Vem Vem Meu Deus Não é que essa Dabu anda Sozinho mesmo Meu Deus do céu Ainda passou de mim Criatura Olha que eu tenho Duas pernas Brother Só tem dedo Bro Vamos lá Mãozinha Aguenta aí Fia Peraí brother Por aqui Vai Vai Isso 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 Tô passando De boa Brother Vai 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 Cuidado Isso Vamos lá Com a mãozinha Mãozinha Passei aqui Já peguei o jeito Brother Ai 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 Nossa, mas já tá acabando o tempo, brother Já veio morrer Ixi, a Radassabox já foi Tô conseguindo, galera Tô conseguindo Consegui escapar E ali tá a Vandinha, galerinha Vamos chegar mais lá perto Pronto Chegamos aqui com a Vandinha E galerinha, daqui, tá A gente vai ficar Porque a Radassabox já morreu E vamos continuar no próximo vídeo Então, se inscreve no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau A gente vai ensinar vocês a como tá passando aqui, tá Tchau Bye, bye Isso